E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é João Tint e finalmente eu tô de volta. Na verdade eu decidi tirar um tempo pra aprender um pouco mais sobre a parte de web, em especial sobre a linguagem JavaScript, que é uma linguagem que tem se tornado cada vez mais popular devido a sua grande versatilidade. O JavaScript é muito utilizado pra criar websites, aplicativos e diversas outras aplicações que rodam do lado do servidor. Então eu decidi compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante esse tempo sobre a linguagem e sobre outras tecnologias voltadas pra criação de websites principalmente. Então eu vou estar desenvolvendo projetos que utilizam o JavaScript e esse aqui vai ser o primeiro projeto que a gente vai desenvolver, que se trata de um relógio e esse relógio ele pega o horário do dispositivo que tá acessando ele. Então se a gente olhar aqui embaixo, agora no meu notebook é 2 horas e 14 minutos. E aqui vai mostrar, obviamente, 2 horas e 14 minutos. E esse projeto ele também roda em outros dispositivos, como o celular. Agora no meu celular é 2 horas e 11 minutos. Então, obviamente, o site, se é que a gente pode chamar assim, ele exibe 2 horas e 11 minutos. Mas aí eu vou ensinar vocês a como rodar esse site em qualquer dispositivo, seja um celular, um iPad, enfim, qualquer dispositivo. Eu gostaria muito de agradecer a vocês que o nosso canal finalmente ultrapassou os mil inscritos. Eu só tenho a agradecer, se não fosse por vocês divulgando, deixando um like no vídeo, comentando, esse canal nunca ia aparecer nos recomendados do YouTube. Então, muito obrigado. E se você não é inscrito aqui do canal, se inscreve aí, deixa um gostei nos vídeos. Deixa um comentário também, falando o que você achou. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E uma coisa que eu acho que eu não falei é que nesse projeto a gente vai utilizar 3 tecnologias. HTML, CSS e JavaScript. Se você não sabe essas tecnologias, eu vou tentar ser o mais didático possível. Mas eu recomendo que você veja outros cursos que falem sobre isso, tá? Porque você vai encontrar um monte de cursos falando sobre isso. Então, eu acho que não vale a pena eu fazer um curso básico sobre isso. A não ser que vocês queiram. Então, deixem aí nos comentários se vocês querem ou não um curso básico de HTML e CSS. E bom, pessoal, eu vou estar utilizando o Visual Studio Code, que é um editor de código bastante popular entre os desenvolvedores. Eu, particularmente, gosto muito. Mas fiquem à vontade pra escolherem o editor de código que vocês quiserem. Tem o PyCharm, tem o Sublime. Enfim, eu já tô aqui na pasta do nosso projeto. Caso vocês não estejam, é só vocês irem aqui em File, Open Folder. E aí vocês selecionem a pasta que vocês criaram pro projeto. Eu criei uma pasta chamada Projeto Relógio. E aí vocês selecionam ela e clicam em Selecionar Pasta. Então, ele vai abrir aqui a nossa pastinha dentro do editor de código. Beleza, pessoal. Como eu falei, a gente vai utilizar três tecnologias pra fazer esse projeto, esse mini-site. A gente vai utilizar HTML, CSS e JavaScript. Eu vou estar colocando uma imagem na tela pra explicar melhor o que cada um deles significa, o que cada um deles faz. O HTML define a estrutura do site. Ele é como se fosse os ossos do nosso corpo. Então, todo site, na verdade nem todos, mas os sites podem ter imagens, eles podem ter vídeos, texto. Então, tudo isso são os elementos que compõem os sites. E o HTML que define esses elementos. E esses elementos, eles são chamados de tags. Então, por exemplo, vai existir uma tag pra imagens, que é a tag IMG. Vai existir uma tag pra vídeos, que é a tag vídeo. Vai existir uma tag pra texto, pode ser a tag P, que é a tag pra se referir a parágrafos. E é basicamente isso. Agora, o CSS, ele dá estilo pro site. Ele que deixa o site mais estiloso, mais colorido. Você pode aumentar ou diminuir a fonte do texto através do CSS. Então, o CSS, ele é fundamental pra deixar um site mais atrativo. E por último, a gente tem o JavaScript. O JavaScript, ele deixa o site dinâmico. Vai ser através do JavaScript que a gente vai conseguir pegar o horário atual do dispositivo que tá acessando o site, o projeto, e exibir na tela. Tá certo? Então, são essas três coisas que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então, pra começar, eu vou criar um arquivo aqui, em new file. Vou começar pelo HTML. Eu vou chamar ele de index.html. Geralmente, a página principal dos sites, elas recebem esse nome, index.html. Por isso que eu tô utilizando. Eu já vou criar os outros arquivos também. Eu vou criar o style.css, que é o nosso arquivo de estilo. E o nosso arquivo JavaScript. Eu vou chamar de script.js. JS é a extensão pra JavaScript. E dou um ok. Tá, então vamos começar pelo HTML. Um documento HTML, um arquivo HTML, como eu disse, ele é composto de tags, né? Uma tag, pessoal, ela é representada pelo sinal de menor e o sinal de maior. E dentro desses sinais, a gente coloca o nome da tag. Por exemplo, IMG, que é a tag pra imagem. Tem a tag P, que é a tag pra parágrafo, né? E aí a gente precisa definir uma outra tag, que é uma tag de fechamento. Tá, que ela é da mesma forma, um sinal de menor e um sinal de maior. Só que aí ela vai ter essa barrinha inclinada, né? E depois da barra a gente tem o nome da tag. E dentro dessa tag a gente coloca o conteúdo. Por exemplo, isto é um parágrafo. Tá, então essa primeira tag aqui a gente chama de tag de abertura. E essa última aqui de fechamento, porque ela tem a barrinha. Então essas duas tags, elas delimitam o conteúdo HTML. O HTML, ele sempre vai ter, ele sempre vai precisar ter uma tag que é a mais importante. Que é a tag HTML. E a gente fecha essa tag. E aí dentro dessa tag HTML, a gente vai ter outras duas tags muito importantes. Que é a tag Red. E a gente vai ter uma extensão aqui no Visual Studio Code, que se eu não me engano se chama Emmet. E essa extensão, ela autocompleta as tags. Essa tag Red, ela vai conter todos os metadados, todas as informações relativas ao site. Por exemplo, se o site ele tá em português ou se ele tá em inglês. Todo esse tipo de informação vai na tag Red. E a tag Body, ela vai ter as informações que a gente vai exibir mesmo pro usuário. Então vai ter as imagens, os parágrafos, os vídeos. Tudo isso vai estar dentro da tag Body. Ok? Eu vou apagar tudo isso daqui, porque eu tenho uma extensão, como eu já disse, que se chama Emmet. E que toda vez que eu digito sinal de exclamação, ele aparece aqui do lado. Emmet Abbreviation. E se eu selecionar esse sinal aqui, ele já completa pra mim as tags básicas de um documento HTML, tá? Todo documento HTML vai ter essas tags aqui, ok? Aqui na tag Title, a gente coloca o título que vai aparecer na nossa página. No nosso caso, é o Projeto Relógio. Certo? Aqui em HTML, tá vendo que tem esse Leng? Isso daqui a gente chama de Atributo. Algumas tags, elas têm atributos. Então, essa tag aqui, ela tem um atributo Language, que é a linguagem do site. Aqui, por padrão, é em inglês. Mas a gente vai pôr pra PTBR, que é português, ok? Isso aqui a gente não precisa mexer. O que vai importar pra gente agora é aqui a tag Body. Dentro da tag Body, a gente vai desenhar o nosso relógio. Existe uma tag HTML chamada de Div. Se eu der um Enter, tá vendo que ele apareceu de sugestão aqui pra mim? Eu vou dar um Enter. E ele já vai criar automaticamente a tag pra mim. Essa tag Div é como se fosse uma caixa. Dentro dessa caixa, a gente coloca outros elementos. Eu vou colocar um atributo nessa Div, que é o atributo Class. Esse atributo Class, ele vai servir pra identificar essa Div. Então, essa Div vai ter como se fosse uma etiqueta, que vai identificar ela. Eu vou colocar o nome dessa etiqueta como relógio. Porque vai ser a Div que vai conter o nosso relógio. E dentro dessa Div, a gente vai ter o nosso Display, né? Porque um relógio, ele tem um Display que vai mostrar o horário. Esse Display vai ser uma outra Div. Então, eu digito Div, dou um Enter. E essa Div vai ter uma Class, uma classe, que eu vou chamar de Display. Ok? E esse Display, ele vai ter o horário, né? Então, eu vou colocar aqui, inicialmente, dentro da Div, eu vou colocar um horário. 0, 0, 0, 0, meia-noite. Ok? Então, lembrando, tem uma tag de abertura aqui e uma tag de fechamento aqui. E dentro dessa tag, eu tô colocando o conteúdo, que é um texto, nesse caso. E embaixo dessa Div, eu vou colocar uma outra tag, que é a tag Footer. Que quer dizer Roda a Pé, né? Dentro dessa tag, eu vou colocar assim, ó. Criado por João Tint. Vocês podem colocar o nome de vocês aqui, tá? Mas essa tag Footer é só pra exibir esse textinho, criado por João Tint, embaixo do relógio. Ok? Beleza, temos o nosso arquivo HTML. Como que a gente faz pra exibir ele no nosso navegador? Porque essa nossa aplicação vai rodar no navegador. Eu utilizo o Google Chrome. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar no meu arquivo index.html e vou arrastar pro meu Google Chrome. E vou soltar aqui. Tá vendo que ele já exibiu o conteúdo? Mas tá feio, né? A gente vai arrumar isso, a gente vai deixar isso mais bonito através do CSS, como eu tinha explicado lá. Isso daqui é a estrutura básica de um documento HTML. Certo, pessoal? Então, agora, vamos fazer o nosso arquivo CSS. Vamos mexer nele pra deixar isso mais bonito. Então, pra gente começar a estilizar o nosso site, a gente tem que, primeiro, fazer uma referência ao documento de estilo, que é esse style.css, dentro do nosso HTML. Como que a gente faz isso? Aqui, dentro da nossa tag red, embaixo dessa tag meta aqui, eu vou colocar a tag link e vou dar um enter. E aí ele já vai criar essa tag pra mim. Esse atributo rel aqui, ele tá dizendo o tipo de documento que eu vou linkar, né? Digamos assim. Que no nosso caso é uma folha de estilo, style sheet. E esse outro atributo, href, ele é o endereço, o local, onde esse arquivo de estilo está. Como todos os arquivos estão na mesma pasta, basta eu digitar o nome do arquivo, que é style.css. Agora, vamos supor que esse arquivo de estilo, ele estivesse dentro de uma pasta, sei lá, chamada de estilos. Então, eu teria que colocar o nome dessa pasta, estilos, barra, style.css. Mas como estão todos na mesma pasta, basta colocar o nome do arquivo. Beleza? Então, feito isso, a gente já pode começar a trabalhar no nosso arquivo css. Então, eu vou clicar aqui em style.css. E aqui, como é que a gente faz? A gente vai digitar o nome da tag que a gente quer colocar um estilo. Por exemplo, existe a tag html, certo? Que é a tag principal do documento. Vamos supor que eu quero colorir essa tag toda em vermelho. Então, eu vou digitar o nome dela, html, vou dar um espaço, vou abrir e fechar as chaves, dessa forma, e vou dar um enter, certo? Como eu quero colorir ela, eu vou utilizar a propriedade background, background, tracinho color. E aí, eu coloco dois pontos. Eu quero colorir em vermelho, então eu vou colocar red, que é vermelho em inglês. E aí, eu vou dar um ponto e vírgula no final. Feito isso, eu vou botar lá no nosso navegador, onde está o nosso arquivo. E eu vou dar um reload na página. E perceba que ele pintou a tela toda de vermelho, né? Igual eu falei. E uma outra coisa que eu esqueci de falar, observem aqui, ó. Projeto relógio. Esse daqui é o title que a gente definiu aqui, ó. É a tag title. E dentro dessa tag title tem o nome do projeto, certo? Mas voltando para o nosso estilo, isso aqui foi só um exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou, aqui nessa tag html, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar, vou digitar by. Ou seja, eu quero modificar a tag html e a tag body, tá? Só que em vez desse background color, o que eu vou fazer? Se a gente voltar aqui, perceba que tem um certo espaçamento aqui, ó. Tá vendo? Esse texto, ele não começa exatamente aqui no canto superior esquerdo. Ele tem uma certa margem aqui, né? Então, eu vou zerar esse comportamento padrão. Isso daí já vem por padrão no navegador. Para a gente fazer isso, a gente vai digitar margem, 2.0, ponto e vírgula. Aí eu vou dar um enter para adicionar mais uma propriedade nesse elemento. Eu vou colocar pad, 2.0, tá? Eu posso dar um espaço aqui. Aí eu vou recarregar a página, vou dar um reload nela. Percebam que agora, ele sumiu o fundo vermelho, porque a gente tirou aqui. Mas agora ele está ajustado aqui no canto superior esquerdo, igual a gente queria. Vamos voltar aqui. Em vez de deixar tudo branco, igual está aqui, eu quero deixar uma cor mais escura. Então, eu vou utilizar a mesma propriedade, back, ground, color, 2 pontos. Eu vou colocar a cor AAA, que é uma cor hexadecimal. Então, quando a gente dá um reload na página, vai estar uma cor mais suave aqui, né? Dói menos à vista. Certo. Agora vamos selecionar a nossa tag relógio. Essa daqui, certo? Como eu disse, a gente deu meio que uma identificação para essa div, né? Que é a class igual a relógio. Então, eu quero selecionar exatamente essa div aqui. Como que eu faço isso? Ela tem uma class. E sempre que eu quiser referenciar uma classe, né? Eu coloco o ponto antes. E aí eu digito o nome da classe. O nome do atributo da classe. Que no nosso caso é o relógio. E aí eu posso modificar essa div tranquilamente. Certo? E o que eu vou fazer? Essa div, ela vai posicionar esse texto aqui. No meio da tela, tá? E como que eu vou fazer isso? Primeiramente, para vocês visualizarem melhor essa div, eu vou dar uma borda para ela. Como eu disse, é uma caixinha, né? Eu vou dar uma borda. Então, border. Dois pontos. Essa borda vai ter dois pixels de espessura. Ela vai ser do tipo solid. Ou seja, vai ser uma linha contínua. E ela vai ter a cor vermelha, red. Certo? Eu vou recarregar a página. E como vocês podem ver, essa daqui é a nossa div relógio. Tá vendo que ela contém os elementos de texto aqui que a gente definiu? Então, como que eu faço para centralizar esse texto aqui? Primeiro, eu preciso deixar essa div que está, essa div vermelha, eu preciso que ela ocupe 100% da altura da tela. Para fazer isso com o CSS, a gente vai digitar a propriedade height, que significa altura. E ela vai receber o valor de 100 VH. É como se fosse 100% da tela. Eu estou falando para essa div ocupar 100% da altura da tela. Então, eu vou recarregar a página. Ctrl R. E aqui, como vocês podem ver, está ocupando agora 100% da tela. Agora, para centralizar os itens aqui no meio, eu vou colocar a propriedade nessa div, display, flex. Tá? Uma outra propriedade, flex, direction. Na verdade, eu vou dar um reload na página, só para vocês verem o que acontece. Está vendo que o que estava embaixo foi para o lado, né? Porque, por padrão, quando você define display flex, ele posiciona os elementos lado a lado. Mas a gente não quer isso. Então, a gente quer que fique um embaixo do outro, certo? Então, a gente utiliza a propriedade flex, direction, dois pontos, column. A gente quer que fique em colunas. Vou dar um reload, Ctrl R. E agora já está normal, certo? Agora, a gente vai utilizar a propriedade align, tracinho items, dois pontos, center. Para centralizar o conteúdo aqui na horizontal. Então, eu vou dar um reload. E como vocês podem ver, agora está no meio, né? Só que eu quero que fique aqui embaixo, aqui no meio. Então, eu vou utilizar uma outra propriedade, que é o justify, tracinho content. Dois pontos, center. Ok? Carrega, carregando a página. Agora sim, está do jeito que a gente queria, certo? Por hora, eu acho que é isso. Agora, vamos personalizar essa outra div aqui. É a div display. Então, ela tem uma class. E o atributo que está definido é o nome display. Então, vamos voltar lá. E vamos chamar esse display. Então, ponto, display. Abre e fecha chaves. E dou um enter. Ok? Ah, na verdade, vamos tirar essa borda vermelha aqui da div de cima. Porque senão fica feio. Essa div, ela vai ter uma cor de fundo. Então, back, ground, color, dois pontos. Vai ser uma cor hexadecimal, de novo. Essa cor, ela tem um valor que eu estou olhando aqui na minha colinha. Que é de 2C, 2E, 4, 3. Que é uma cor meio azul escuro, né? Deixa eu dar um reload na página. E aí, ficou mais ou menos assim, né? Essa div vai ter uma largura de 300 pixels. Para definir a largura, a gente usa a propriedade width. Opa, width. Assim. Vai ter 300px. Certo? E vai ter uma altura, height, igual a gente viu anteriormente. De 200px. Opa. Se vocês... É a primeira vez que vocês estão entrando em contato com o CSS. Não se assustem, tá? Com a prática, vocês vão decorando essas propriedades. Então, se você está perdido, isso é totalmente normal. Não se assuste. Então, dando um reload na página. Ficou bastante grande aqui, né? Beleza, vamos voltar lá. Eu quero alinhar esse texto aqui no centro. Só que dessa vez, eu não vou utilizar a propriedade displayflags. Eu vou utilizar a propriedade text-align-center. Tá? Essa propriedade, ela serve só para alinhar texto, tá? Aqui no caso de cima, a gente utilizou a propriedade displayflags. Porque essa div relógio, ela tem outros dois elementos dentro dela. Ela não tem somente o texto, igual está acontecendo aqui. Certo? Por isso que eu estou utilizando text-align. Então, agora o texto está centralizado. Eu quero colocar ele aqui para baixo. Como eu não utilizei a propriedade displayflags, eu vou utilizar a propriedade line-height. Que é a altura da linha, tá? Se a gente utilizar a altura da linha igual a 200 pixels, que é exatamente a altura da div, né? A gente vai alinhar o nosso conteúdo no centro. Certo? É sempre assim. Sempre que você quiser alinhar o conteúdo no centro, você utiliza essa propriedade line-height. E coloca o mesmo valor da altura, que aí você vai alinhar. Ok? Que é a altura da linha. De certa forma, é uma gambiarra, mas que funciona. Eu não quero deixar totalmente quadrado essa div. Quero arredondar os cantos, né? Então, para isso, eu vou utilizar a propriedade border-radials. E eu vou colocar 10 pixels de arredondamento. Então, recarregando a página, agora ficou mais suave os cantos. Eu quero que o texto fique em branco, para dar um contraste com o fundo. Então, color, para definir a cor do texto, eu vou colocar... Poderia colocar white, que é o branco, mas em hexadecimal ficaria FFF. Então, recarregando, agora está em branco. Eu vou aumentar o tamanho da fonte, que eu estou achando muito pequenininho aqui, né? E eu vou colocar, então, para aumentar o tamanho da fonte ou diminuir, vocês utilizam a propriedade fonte-size. Dois pontos. Eu vou colocar um tamanho de 7 RAM. Esse RAM, ele vale 16 pixels. Então, eu estou multiplicando 16 por 7, que vai dar um tamanho bom aí, né? Então, a gente vai ter esse tamanho de fonte, certo? Beleza, por hora a gente já terminou aqui essa div. Vamos agora trabalhar na div footer. Então, eu vou digitar aqui footer, certo? O footer é isso daqui, criado por João Tint. Eu vou colocar um font-size, um tamanho de fonte, de 2 RAM. Aí, já aumentou aqui. Eu quero deixar um certo espaço entre essa div e o footer. Então, eu quero que o footer vá mais para baixo. Então, eu vou utilizar a propriedade margin top. Eu vou colocar 10 pixels, que eu acho que fica bom. Então, deu uma distanciada aqui. A cor do texto. Eu vou colocar um escuro. Então, hashtag 333. Para deixar uma cor mais escura. Assim. Mais cinza, né? Na verdade. E beleza. Só que eu estou achando essa fonte, né? Esse estilo de fonte um pouco feio. Então, eu vou entrar num site aqui. Que é o Google Fonts. Tá? Então, Google Fonts. É um site que tem diversas opções de fontes. Para vocês utilizarem no site de vocês. Então, deixa eu ver na minha colinha aqui. Qual fonte a gente vai utilizar nesse projeto. A primeira delas é a QA Hiri. Que vai ser a fonte do nosso relógio. Dos nossos números. Então, a gente clica aqui em selecionar o estilo. E aqui do lado ele vai exibir a fonte que a gente selecionou. Mas a gente vai selecionar uma outra fonte. Então, eu vou voltar aqui. E a gente vai escolher a fonte. Barlow Condensant. Essa daqui. Que vai ser a fonte do nosso footer. Aí aqui embaixo aparecem as opções para a gente escolher. Vamos escolher uma regular 400. Então, select. E aí ele vai mostrar para a gente. Aqui do lado todas as fontes que a gente selecionou. Então, vamos selecionar tudo. A gente dá um copiar aqui. Certo? Voltamos no nosso HTML. E aí embaixo dessa tag link. A gente vai colar o que a gente copiou lá. E aí a gente ajusta aqui mais ou menos. Para ficar certo. Beleza. Aí a gente volta no style.css. E vamos aplicar essas fontes. Onde a gente quer. A gente quer aplicar a fonte no display e no footer. Certo? Para isso, aqui embaixo tem justamente a propriedade CSS que a gente vai utilizar. Certo? Então, no nosso display a gente vai utilizar essa propriedade aqui. A de baixo. Que é a fonte Carriri. Então, eu vou adicionar essa propriedade aqui. Então, eu copiei e colei. Certo? E no footer, a gente vai utilizar essa de cima. Que é a Barlow Condensed. Copiei. Vim aqui no footer. Colei. Certo? Está pronto. Agora, se a gente voltar e recarregar. Vai estar uma fonte mais bonita. Certo? Está vendo a diferença que faz? Então, só explicando um pouco por cima de como funciona. O nosso site, ele faz uma requisição no site do Google Fontes. Ele pega essa fonte e joga no site. Então, a gente não tem essas fontes salvas no nosso projeto. A gente está consultando no site do Google Fontes. É assim que funciona. Terminamos a nossa parte de estilo. Agora, vamos começar a fazer o nosso script. Da mesma forma que a gente teve que criar uma tag link. Para importar o nosso arquivo style.css. A gente vai precisar criar uma tag dentro do nosso body. Agora, essa é a diferença, né? chamada script. Essa tag script, ela vai chamar o nosso arquivo de script para dentro do site. Essa tag script, ela vai ter um atributo chamado src. E esse atributo, ele vai receber o nome do arquivo de script. Que no nosso caso é o script.js. Da mesma forma que antes, como os arquivos eles estão na mesma pasta, basta eu colocar script.js aqui. Mas se esse arquivo tivesse dentro de uma pasta, por exemplo, chamada código, eu teria que colocar código barra script.js. Então, agora vamos trabalhar no nosso script. No nosso javascript. Certo, pessoal. Antes da gente começar a programar lá no arquivo, eu quero explicar para vocês como a gente faz para pegar o horário atual do dispositivo. Para isso, então, eu vou utilizar aqui o nosso navegador. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e clicar aqui em inspecionar. Ele vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha, ela nos dá acesso ao documento HTML, tá? Então, a gente tem aqui a nossa tag head, body, a nossa div relógio, as nossas divs display e o footer, tá? Se a gente clicar aqui em console, a gente tem acesso, a gente pode rodar o javascript diretamente aqui, tá? Por exemplo, para eu dar um print, né? Para eu exibir uma mensagem na tela, no javascript, eu digito console.log. Olá, mundo. E dou um enter, tá? Então, a gente pode rodar o javascript aqui. No javascript, para a gente criar uma variável, a gente utiliza a palavra reservada var, tá? E na frente dessa palavra, a gente coloca o nome da variável. Eu vou colocar agora, tá? Eu poderia utilizar, em vez do var, o let, tá? Que daria a mesma coisa, mas eu vou utilizar o var. Existe uma diferença entre as duas, mas eu não vou tratar nessa aula, tá? Então, eu criei uma variável chamada agora, e essa variável vai receber, na verdade, ela vai ser um objeto da classe date do javascript, tá? Então, para eu criar um objeto a partir de uma classe, para eu instanciar um objeto no javascript, eu utilizo new e o nome da classe, que é date. Dessa forma, tá? Essa classe date, ela nos retorna o horário do dispositivo que está acessando, ok? Ok, beleza. Agora, como que eu faço para ver a hora? Eu digito agora.getHours Abro e fecho parênteses, porque é uma função. E aqui ele está me dizendo que é nove horas, vinte e uma horas. E está certo. Para eu ver os minutos. Então, agora.getMinutes Certo? Quarenta e três minutos. Aqui está quarenta e quatro, mas é porque acabou de virar. E os segundos, agora.seconds Na verdade, é getSeconds Isso Certo? Então, é basicamente assim que a gente consegue as informações de hora, minuto e segundo Então, vamos voltar lá para o nosso código E começar, tá? Então, var Agora É igual a new Date Ok? Vou criar uma outra variável Então, var Horário Vai ser igual Agora Ponto getHours Opa Hours Mais Aí eu vou colocar dois pontos, né? Aqueles dois pontinhos do relógio Mais Agora Ponto getMinutes Mais Mais Os dois pontos Mais Agora Ponto getSeconds Beleza? Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar Em JavaScript A gente pode colocar Esses dois pontinhos Ponto e vírgula No final de cada linha, tá? Não é obrigatório Mas O pessoal costuma utilizar Então, eu também estou utilizando Certo? Aí, agora a gente quer exibir Esse horário, né? Então, console.log Horário Certo? Então, eu vou recarregar aqui o navegador Ctrl R E vou olhar aqui O meu console E ele exibiu o horário Certo? O problema Na verdade, a gente tem dois problemas Mas o primeiro problema É que ele não está exibindo O horário aqui, né? Onde deveria estar exibindo Então, vamos fazer isso Para fazer isso A gente tem que selecionar Esse texto Aqui no JavaScript Certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai digitar a seguinte linha Document Ponto Query Selector Esse Query Selector Ele seleciona Uma tag HTML Tá? No nosso caso A gente quer selecionar qual tag? A gente quer selecionar Tag Div Que tenha a classe Display Certo? Porque essa div Que está armazenando o horário Né? E a gente quer modificar esse horário Na verdade, pessoal Cometi um erro aqui Ó São três Na verdade são seis zeros, né? Porque é o horário A hora O minuto e o segundo, né? Aí agora está certo Então a gente quer pegar Essa div A gente quer selecionar Essa div Então Document Ponto Query Selector E aqui a gente passa Um seletor CSS Da mesma forma Que a gente selecionava Aquela div Com o ponto Display Ponto é pra classe E display é o nome Da classe A gente vai fazer aqui A mesma coisa A gente vai colocar Ponto Display Certo? E eu vou armazenar Essa div Numa variável Então eu vou chamar Var Display Igual A document Ponto Query Selector Display Beleza? E agora? Agora eu vou pegar Essa variável Que eu criei Display E vou alterar O conteúdo De texto dela Então Display Ponto Text Content Igual Horário Certo? Então essa div O conteúdo De texto Dessa div Vai receber O valor Do horário Perfeito? Então vamos Recarregar a página E deu certo Tá vendo? Agora é 9 horas 56 minutos E 8 segundos Agora a gente Tem um problema Por que não está Atualizando De segundo a segundo? Porque Quando a gente Executa Esse script Ele é executado Apenas uma vez Quando a página É recarregada Então pra gente Contornar esse problema O JavaScript Ele já tem Uma função pronta Que deixa você Executar Uma função De tempo em tempo Por exemplo Eu posso Ficar recriando Essa variável Horário De 1 em 1 segundo Porque aí Eu vou ter A cada 1 segundo Um valor diferente E aí eu exibo Na tela A cada 1 segundo O JavaScript Já tem essa função E essa função Se chama SetInterval Essa função SetInterval Ela recebe Como parâmetro Uma outra função E essa função É o que a gente Quer executar Então o que eu vou fazer Eu vou transformar Todas essas linhas Aqui em uma função Eu vou chamar de Primeiramente No JavaScript Pra você criar uma função Você utiliza a palavra Function Aí espaço O nome da função Eu vou chamar de Atualizar Tempo Aí eu abro E fecho parênteses Abro e fecho chaves Vou dar um enter Aqui no meio das chaves Aí eu vou pegar Todas essas linhas De código aqui Vou dar um Ctrl X E vou colar Aqui dentro Da função Certo? Agora É só eu chamar Essa função Que eu acabei de criar Atualizar Tempo Aqui No setInterval Então Atualizar Tempo Certo? E o segundo parâmetro Dessa função É de quanto em quanto Segundos Milissegundos Na verdade Eu quero executar A função Mil milissegundos É um segundo Então eu quero executar A cada um segundo Que é a mesma coisa Que mil milissegundos Essa função Só recebe Em milissegundos Ok Deixa eu dar um ponto e vírgula Aqui Vamos rodar o código E ver se está funcionando agora Olha lá Dez horas Seis segundos Sete segundos Oito segundos Deu certo Só que vocês perceberam Que quando O número é menor Do que dez Ele não coloca O zero Aqui na frente A gente está acostumado A ver Zero um Zero dois Zero três Zero quatro Até zero nove Só que não está acontecendo isso Por exemplo Aqui Deveria ser Dez horas E um minuto Então deveria ser Dez horas Zero um Então a gente precisa mudar isso Como que a gente muda isso? Vamos voltar aqui Eu vou criar uma outra função Vou chamar de Function Corrigir Horário Certo? Esse vai ser o nome da função Essa função vai receber como parâmetro Um número Que pode ser a hora O minuto Ou o segundo E aí o que essa função vai fazer? Se O número For menor Do que dez Eu quero que aconteça o que? Eu quero pegar esse meu número E vou somar com zero Zero mais número Tá? Então aqui eu fiz um if Se esse número que essa função receber For menor do que dez Eu vou pegar um zero E vou colocar na frente desse número Tá? É isso que esse if está fazendo E aí eu vou retornar Esse número Que foi modificado aqui no if Tá certo? Agora eu vou chamar essa função aqui Vou colocar Corrigir Horário Entre parênteses Tá vendo? Aqui também Corrigir Horário Entre parênteses E aqui também Corrigir Horário Entre parênteses Certo? Então eu estou aplicando a função Que a gente criou Em cada Em cada número Na hora No minuto E nos segundos Então se for menor que dez Ele acrescenta um zero na frente Vamos ver se funcionou Olha lá Agora em vez de três minutos É zero três minutos Uma outra coisa Vocês perceberam que quando a gente Atualiza a página Começa com zero zero Olha lá Tá vendo? Pra gente corrigir isso O que a gente vai fazer? A gente vai chamar A função atualizar tempo Aqui antes do setInterval Tá? Porque o que que está acontecendo? Ele só modifica O horário Dessa div aqui Certo? Após um segundo Porque essa função aqui Ela só vai ser executada Após um segundo E depois desse um segundo Ela continua se repetindo Um segundo Ela chama a função Depois de um segundo Ela chama de novo Então a gente tem que Começar o script Já chamando a função Ok? Então agora vai dar certo Quer ver? Olha lá Já começou chamando a função Então já começou certo Uma outra coisa Que a gente esqueceu de fazer Pessoal É de colocar Uma bordinha Aqui no nosso relógio Uma borda amarela Então pra fazer isso A gente vai aqui no display Vamos colocar aqui Border Dois pontos Essa borda vai ter 10 pixels Então 10px Vai ser uma borda sólida E a cor da borda Em hexadecimal Vai ser FF D5 23 Uma borda amarelinha Tá? Aí vamos voltar aqui No nosso projeto E dar um reload Agora tá bem mais bonitinho Né? Agora eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz Pra rodar Esse site Essa aplicação Em qualquer dispositivo Que esteja conectado A mesma rede Do computador Que você tá desenvolvendo Então por exemplo No meu celular Eu tô conectado Na mesma rede Que o meu notebook Então vai funcionar Eu vou conseguir abrir Esse site Do notebook Através do celular Só vai funcionar Se estiver na mesma rede Tá bom? Como é que a gente faz? A gente vai voltar Aqui no nosso Visual Studio Code A gente vai vir aqui Na aba de extensões E aqui a gente vai digitar Live Server Já até digitei aqui Vocês digitem isso Live Server Clica aqui Na primeira que aparecer E aí vai aparecer A opção de instalar Eu já instalei Aí vocês instalem Ok? Quando vocês estiverem instalado Vocês vão voltar aqui Aí depois vocês vão clicar Com o botão direito Do mouse Em cima do index.html Então clicou com o direito Open with live server Então o que que ele fez? Ele criou um servidor local Para eu poder testar Esse site Em outros dispositivos Aqui ele está rodando No servidor Do próprio notebook Que é o 127.0.0.1 Na porta 5500 Beleza Qual que é o próximo passo? Vocês vão abrir O prompt de comando De vocês No Windows Vocês podem clicar Nessa lupinha Aqui que aparece E digitar cmd E aí vai aparecer O prompt de comando Vocês cliquem E aí vocês vão digitar IP config Aí em endereço IPv4 Vocês vão pegar O número correspondente Esse é o IP de vocês Anotem esse número E aí com esse número Em mãos O que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar O celular de vocês E vocês vão abrir O Google Chrome Ou o navegador Que vocês utilizam Aí na Na URL Vocês vão digitar O valor do IP Que vocês anotaram Dois pontos E o número da porta Que ele criou Que é a porta 5500 Então 5500 Barra Index .html Certo? Dessa forma Vocês conseguem rodar O site de vocês A aplicação de vocês Em qualquer dispositivo Só fazendo isso Bem simples, né? Então se você gostou Desse vídeo Já deixe um gostei Recomende para um amigo Que também quer aprender Javascript, HTML, CSS E deixe seu like também Muito obrigado Por chegar até aqui E nos vemos no próximo vídeo Falou!